Se pecado fosse notas, essa página não morreu Mas nos teus pensamentos tu me deixe como um réu Agora como é de fazer se as malambas que vivem estão em teu véu Se procurares em cada prosa o melhor da tua vida ainda sou eu Ai, 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 então vem desfolhar o teu docinho Ai, 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 então vem desfolhar o docinho Ai, 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 o melhor doce do nome é Selene Ai, 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 então vem, então vem Busquei me dera que tu parasses de magoar meu coração E acreditar que viver é vida e não na ilusão Amortizar doce por doce por prazer Doce por doce por prazer Agora como é de fazer se as malambas que vivem estão em teu véu Se procurares em cada prosa o melhor da tua vida ainda sou eu Ai, 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 então vem desfolhar o teu docinho Ai, 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 então vem desfolhar o docinho Ai, 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 o melhor doce do nome é Selene Ai, 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 então vem, então vem Estou farto de ouvir que sou bem mulherengo Só porque eu tenho um rosto muito doce Estou farto de ouvir que sou bem mulherengo Só porque eu tenho um rosto muito doce, muito doce Não jogo o livro pela capa Ler o livro também é bom Abre mesmo sem medo Esfolhar bem o teu docinho Não jogo o livro pela capa Ler o livro também é bom Abre mesmo sem medo Esfolhar bem o teu docinho Ai, 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 então vem desfolhar o teu docinho Ai, 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 então vem desfolhar o docinho Ai, 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 o melhor doce do nome é Selene Ai, 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 então vem desfolhar o teu docinho Ai, 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 então vem desfolhar o docinho Ai, 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 o melhor doce do nome é Selene Ai, 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 tem também, tem também Ai, 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 jáita Vem só, vem só Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai